Caros cidadãos, vocês sabiam que o Presidente da República de Moçambique convidou partidos políticos ontem no seu gabinete e que nós permanecemos durante quatro horas de tempo naquele gabinete ou naquela sala e saímos como entramos, saímos como entramos, nós fomos convidados, corremos para lá, porque nós queríamos ouvir o Presidente da República, o que é que tinha para nos dizer, para dizer o país relativo aos acontecimentos que está a sombrar o nosso país, que nós todos sabemos os resultados eleitorais, Noel, que é o problema fundamental de onda de manifestações que nós estamos a assistir no nosso país, são resultados eleitorais, eleições fraudulentas, eleições não transparentes, eleições não justas e eleições não credíveis. Quando nós recebemos o convite, estávamos convictos que alguma coisa iria mudar a partir de onde? Não, as coisas pioraram. Por quê? Porque quando chegamos naquela casa, o dono da casa pediu agenda a nós, que nós tínhamos que conversar com ele, nós tínhamos que trazer opiniões. Sim, e prontamente fizemos, porque nós tínhamos alguma coisa para dizer. Minimizou, desprezou. Vimos aquela figura que nós chamamos de alto um magistrado do país com duas capas. A primeira era a capa partidária, porque a capa partidária é aquela que não permite que, mesmo que nós critiquemos os resultados da forma como que o processo correu, e aqui haver um reconhecimento. Dizer sim, senhor, as eleições não correram bem. Para o presidente, não, não é isso. Para ele as eleições correram bem. E que nós temos que aguardar até então que os órgãos competentes, como o Conselho Constitucional, divulguem os resultados. Nós já sabemos. Nós já sabemos. Nós já sabemos isso aí, porque a Comissão Nacional de Eleições veio publicamente trazer os resultados fraudulentos daquilo que não foi a vontade popular. Eis a razão que muitos moçambicanos estão na rua. Mas me parece que esta questão das manifestações, da saída dos moçambicanos, não está sendo equacionada pelo regime da Frelima. Eles esquecem ou não sabem que o povo vai à rua por causa da pobreza, por causa da viciação dos resultados eleitorais. Queremos dizer o seguinte. Aquilo que nós pensávamos sobre Moçambique, que Moçambique progrediu. Não! Moçambique regrediu. Regrediu na democracia, regrediu no desenvolvimento, regrediu no contexto social. Aliás, os que são ricos aumentaram a riqueza. E os pobres estão sendo empobrecidos exatamente agora. Quando nós estávamos à espera que na discussão que nós iríamos ter, poderia trazer soluções para resolver os problemas que neste país tem, para resolver os problemas pontuais. Por que o povo está na rua? Por que o povo está a manifestar? Não, não foi isso que foi visível. A grande preocupação é da vandalização, é da onda de manifestações que preocupa exatamente esse sistema. Não são preocupados pelo povo. Não são preocupados por aqueles que manifestam. Por que estão a manifestar? Qual é a motivação que leva este povo a manifestar? Não! Estão preocupados porque nós estamos com uma iminência de terrorismo no nosso país. O terrorismo provocado pelos manifestantes. É por essa razão que aquela reunião não foi furtífera. Foi infurtífera. Não estamos decepcionados. É preciso que nós trazemos isto ao povo moçambicano para poder-se aperceber que foram quatro horas de tempo. Quatro horas de tempo. Quatro horas de tempo que estivemos naquela sala e esperamos que o presidente poderá trazermos a nós ideia de como é que nós poderíamos fazer para sair exatamente deste problema. Soluções que o presidente poderia trazer para nós discutirmos. E nós começamos a apresentar as nossas ideias. Alguns avançavam na anulação das eleições porque essas eleições foram irregulares. Estão viciados de irregularidades. Não! Do presidente, não. Não é isso. Não é isso. O que pensa? Nós estamos a pensar de uma auditoria floresce para fazer-se a auditoria deste processo. Para o presidente, não é isso. Não é isso. Afinal de contas, nós descobrimos que esta manifestação, esta onda que nós estamos a assistir está sendo, de facto, boicotada por aqueles que não querem sair do poder. Disse várias vezes que para ele já não tem nada a fazer porque está prestes a sair. E nós dissemos que não. Você pode deixar o legado. Pode deixar o legado. Ainda dissemos a ele que você, na qualidade de comandante e chefe das Forças de Defesa e Segurança, tem toda a legitimidade de ordenar aos comandos para não barriar as pessoas. Para não colocar as pessoas nas prisões por causa das manifestações. Ah, não. Eu não posso interferir. Não posso interferir. Chamaria-se da interferência. Nós estamos a falar de uma situação que precisa de uma resolução pontual. Mas nós vimos isto no nosso presidente que não está exatamente nisso. Não está exatamente nisso. Está exatamente na agenda que ele acha que é viável e pertinente para Moçambique. Foi uma reunião em vão porque nós não produzimos aquilo que nós queríamos. As nossas ideias, todas que nós apresentamos, o próprio presidente pisou. Quer dizer o seguinte, nós estivemos numa piscina, mas quem nadou foi ele sozinho. Foi ele sozinho. Não nadou conosco. Porque se tivesse nadado conosco, independentemente de alistar ou registrar aquilo que seriam as nossas intervenções, nós estaríamos ali felizes. Pergunta a todos. Pergunta a todos. nós vimos, meus senhores caros moçambicanos, um irmão nosso com o cidadão político que tomou na dianteira de querer questionar o Forquilha, que quem deve parar com as manifestações é o Forquilha. O Forquilha deve, através do seu partido Podemos, anunciar para o fim das manifestações. me parece que essas manifestações são do Podemos. Não, não são do Podemos. Estas manifestações são do povo moçambicano. Essas manifestações não são do Venácio Mondiano. Quem está a manifestar é o povo moçambicano. Aquele que reivindica. E nós vimos porquê que se fala tanto da violação da Constituição. Sabe quem é o maior violador da Constituição? É o nosso Presidente da República. Deu-nos entender que também está fatigado das manifestações. Quero que isto cesse imediatamente. Independentemente de aparecer a dizer que não, as manifestações é um direito constitucional. Mas, no fundo, nós vimos que há um problema bastante sério de que esses senhores não estão preparados para alagar o poder. Moçambicanos, há uma dúvida. Nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos tempos. Está sendo que a Frelim está fazendo de tudo por tudo para colocar o tchapo no poder. E ele será colocado à força. Nós temos a expectativa de que o Conselho Constitucional pode fazer alguma coisa. O que nós vimos e nos apercebemos é que estão a fazer de tudo por tudo. E é provável que nos próximos dias arrendamos com os resultados que tem suba para a segunda posição. e colocar os outros partidos nas outras posições. Esta é que é a verdadeira intenção. Nós notamos isso, sentimos isso no lugar. Sentimos isso durante a essa conversa que não resultou em nada. Saímos como entrámos. aliás, se o Presidente da República fez isso porque querem justificar isso na SADEC, Andal encontrou aqui uma justificação de ter reunido ontem com partidos políticos, de ter reunido ontem com as outras sensibilidades sociais para não discutirmos o Moçambique. Os partidos de polícia são aqueles que concorrem para o poder político. São os que concorrem para o poder político. São esses que não foram dado oportunidade para exprimir o seu sentimento. Os senhores não imaginam quantas vezes o Presidente cortou a minha intervenção. Não quis que eu falasse. Sempre que eu falasse ele intervia para cortar. Mas eu não podia discutir porque estávamos esperando o Presidente da República, o Alto Magistrado. Foi dando tempo aos outros para falar o que podiam falar, sem relevância nenhuma. esquecendo que esta reivindicação popular dos moçambicanos tem exatamente a ver com essas manifestações. E ainda ontem nós vimos uma ação contra a venência mundana, contra o Presidente Forquilho e o Podemos para ressarcir ao Estado 32 milhões de meticais. porque esses são os responsáveis pela vandalização. Sabe o que isso significa? Significa intimidação. Significa que nós não podemos falar. Eu estou ciente de que este vídeo que eu estou a gravar tudo pode acontecer. Mas eu não tenho medo. Não tenho medo nenhum. Estou ciente exatamente daquilo que estou a dizer. Não é esse Estado democrático que nós concebemos para que Moçambique tenha de facto sucesso. Ah, eu estou a sair e eu quando estiver a sair já não posso fazer nada. Só se eu estivesse aqui por mais cinco anos poderia fazer alguma coisa. Foram as palavras que saíram da boca do Presidente e as demais sem relevância para aquilo que a nós como cidadãos nos inquietam. Como partidos políticos eu tenho certeza que a expectativa era maior no povo de ouvir o presidente reuniu com partidos políticos de Moçambique. Reuniu com partidos políticos de Moçambique significa que esses vão trazer a solução. Não. Não tivemos a solução. O que nós tivemos lá foi o indivíduo que entrou na piscina e na do sozinho. E nós voltamos nas nossas casas tal como porque nós fomos solicitados. Saímos como entramos. As nossas ideias não serviram. Mesmo tendo dito que eu sempre disse que as boas ideias não têm cores partidárias. Mas as ideias têm cores partidárias para o nosso chefe do Estado. Para o nosso chefe do Estado. Queremos lamentar e ao mesmo tempo exortar aos moçambicanos que esta luta só pode cessar se o valor do que está a fazer. Achar que quem rouba o voto popular, quem rouba a vontade popular, nós não podemos fazer alguma coisa. Não podemos fazer alguma coisa. Está mais que claro, o Estado que nós estamos a caminhar não é aquele Estado que nós concebemos, não é aquele Estado que nós queremos que os moçambicanos se libertem. Não é? As manifestações é um constitucional e ainda na própria Constituição diz ainda mais que os cidadãos podem manifestar sim se verem que os seus objetivos não foram, não estão sendo respondidos. Nós manifestamos quando vemos que há alguma coisa aqui como cidadãos, como cidadãos, como cidadãos, atenção, como cidadãos, não estamos sendo respondidos, mas em Moçambique não. Em Moçambique não. Estou triste. Estou triste. Estou triste. E eu entrego-me desde já a tudo que possa vier acontecer, mas que eu não tenho nem sequer um receio, porque nós temos que dizer, não temos presidente, não temos Estado, aliás, o Estado temos, porque somos nós, mas nós não temos governante, não, não temos, não esperem nada, não há nenhum jornalista ou órgão de comunicação vai reportar aquilo que nós tivemos lá, porque na devida altura não estava, e não estava ninguém, todos foram tirados, apenas tiraram as primeiras imagens, aquilo que é o ser da discussão, o presidente de cacelou, não não queria que ouvisse, não queria que nós emitíssemos as nossas opiniões, meu Moçambique, minha pátria, minha pátria, minha pátria, Venasso tem que pagar os 32 milhões, o presidente eleito do povo moçambicano, mas este país foi delapitado 2.4 mil milhões de dólares, ninguém até hoje pagou o Estado, ninguém, não temos conhecimento de que os que roubaram esse dinheiro devolveram o dinheiro ao Estado, muito mais do que nós poderíamos imaginar, porque as manifestações do povo ocorreram, então tem que haver a responsabilização, se chama-se intimidação política, dizem que está a correr mais 200 processos, quem sabe que nós todos seremos presos, porque nós não podemos falar, o Estado de direito democrático virou mesmo numa ditadura, calmamos.